Boa tarde Boa tarde Coloca a máscara por favor Eu já tô de máscara Senhora, não tá não? Tô sim Tira a mão Dagny, cadê você? A gente já tá aqui no estúdio só te esperando Ô meu amor Já tô indo Eu tive um problema com o Uber E aí ele não pôde me levar Mas já tô, chamei outro aqui já Primeira vez que eu fiz maquiagem foi pro... Que eu casei, né? Ah sim Como foi sua maquiagem de casamento? Ai eu não lembro, faz muito tempo já Mas ela botou rímel, essas coisas Blush Você botou blush? Botei, você gosta mais de blush? Mas aonde? Depende Eu vou dar mais uma caprichada no blush Nossa, é diferente, né? Porque assim, eu geralmente faço a minha maquiagem Quando tem outra pessoa fazendo, parece que tem outra pessoa fazendo, né? É Outra pessoa fazendo É E 2020 foi como pra você? Ai foi difícil, bem difícil com a pandemia É É agora só sair? Você tá pronto mesmo? Só um fixe Fecha o olho O que é isso? É uma bruma fixadora Já pode abrir o olho? Pode abrir o olho E estar vendo Tá É aqui? Tá Só esperar Tá bom? Tá bom Ah, é tão bom usar assim máscara Máscara Sublocada de máscara Graças a Deus que isso vai acabar esse ano Eu queria uma água, por favor Tá Oi, prazer, Dagny Chico Cintos? Chico Prazer, Dagny Obrigado por ter vindo Gente, será que alguém me descola uma aguinha, por favor? Tá um calor Pizarro Não, é melhor não Não pode Por quê? Eu escovi os dentes Vírus? Não, mas eu não dou Com vírus? Uhum A gente tem que fazer teste pra fazer isso aqui Antes? Sim Sim Tudo bem? Tudo Ai, graças a Deus Dagny, obrigado por ter vindo Obrigado por ter topado dessa entrevista Uhum Ah, você modelo, mulher, meme, cantora, publicitária Você estava muito feliz com 2020 Você publicou em todos os lugares que 2020 ia ser o ano da Dagny É E aí, foi? O que aconteceu em 2020? Não, não foi O que que houve? Tudo o que aconteceu, né? Eu vi que as coisas começaram a desandar, assim Porque eu tenho uma marca de maquiagem lá na China Como que chama? É Dagny É tipo... Dagny Dagny É, é tipo meu nome sem A Dagny 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 É É E eu que tive a ideia A gente ficou tipo assim Você se inspirou em alguma coisa, assim? É no meu nome Que aí a gente botou assim A gente escreveu tipo num papel Tipo assim Ah, o que que pode sair daqui? Aí eu pensei assim Poxa, ah, uma letra forte Aí falei pra menina tirar Aí a gente tentou E viu que dava certo E fez sucesso Deu certo Ah, na China a gente fez E o que aconteceu? Qual foi a má notícia que você falou ligada à marca? Fica calma, tá tudo certo Tá? Respira fundo Isso O que você vê? Sujeira Não, Dagny Sua personalidade Descreve você Mulher Negona Ah, um drag Ih Ih Essas coisas Não, até que não Assim, mais ou menos Mas não é tão bom Que eu não Que eu não falo pra ninguém de lá, né? Da marca de maquiagem Isso é muito decisivo E muito importante Você sabe Eu sei, eu sei Mas vai dar tudo certo Porque eles me amam E você já sabe o que você vai falar? Chinês E tu sabe falar chinês? Óbvio que eu sei Como é que eu não vou falar? Eu óbvio Fala alguma coisa então Tô salvando tudo pra reunião Hum Hum Quer que eu conte uma música pra te relaxar? Tô calma, vai O mantra, tá? Ah Tá, mas calma, amiga Tô louco Quem é essa? Shaquira? Rei Leão Mentira Ai, adora ele, não Não Mimmy Mimmy Olá, meu amor Óbvio que eu estou bastante errada Tô Eu me amando Oh, meu amor Tá, como as você está em blando falando de falar? Ai, thank you Nhiha hair Nhiha hair Tô 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 Você não é tão feliz, eu vou te contar uma informação ruim. Em 2020, a empresa vai ter o seu produto. A gente vai ter o nosso produto. Não, 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 não. Eu quero te dar pra você se加工. Eu quero te dar para você e a música. Eu quero te dar uma fille com a música. Hemos te dar três anos, nós tivemos a trabalhar muito bem, nós estamos sozinhos com você, eu espero que você tenha conseguido por isso. Não! Eu quero te dar uma música de ninguém, o psiquiatra, o psiquiatra, o psiquiatra? Não, 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 não. Agora, 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 nós não podemos continuar a trabalhar. Vemos a pagar, já que tenha feito. Agora, agora, eu estou aqui. E aí eles me ligaram e disseram que eles não iam continuar porque por conta de toda a pandemia que estava começando e eles não tiveram interesse de renovar. E você perdeu esse negócio, então você não tem mais uma linha de maquiagem? Não, eu tenho. Só que ela não está mais no ar. Então você tem, mas ela não existe mais. É. E você falou que você conversou com os executivos, você fala mandarim, então com 26 anos você já conseguiu aprender a falar mandarim? Fala. Meu Deus, leva a vida inteira. Sim, menino. Fala alguma coisa em mandarim. Como assim? Alguma coisa? O que você quiser. Meu nome é Dagny. Dagny, não é você que está falando. Não, sou eu. É a mulher do Google Tradutor no seu celular. Como é que você sabe? Dagny, sua boca não está mexendo. Não mexe. Olha para lá. Eu vou dizer que eu sou o seu celular. Dagny, não é o seu celular. E ela falou mais devagar agora, inclusive. Não, mas quem está falando sou eu. Você é a mulher do Google. Não, é no caso eu estou falando para você aqui o que ela está me dizendo. E o que ela está me dizendo? Psicografia. É, nunca ouviu falar. Eu tentei fazer a menina com meu ex-marido que morreu, né? E deu certo? Eu não sei. Eu escrevi algumas letras assim. E as vinha aqui que saiu. O que que saiu? Dagny. Dagny. É. A marca de maquiagem. Quando foi o momento que você sentiu que as coisas estavam azedando, que não estavam indo na direção que você queria? Teve aquele negócio da nuvem de gafanhoto. Uma nuvem de gafanhotos se aproxima do Brasil. Os insetos podem ser um problema para as plantações do sul do país. Ai. Ai, meu Deus. Ai. 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 Gafanhoto. Dagny, quando você... Como assim, babobó? E quando foi que você percebeu que o mundo tinha mudado, que estava tudo vazio e não tinha mais ninguém na rua? Quando o mundo estava mudado, que estava tudo vazio e não tinha ninguém na rua. Foi exatamente nesse momento. Permita que eu fale nas minhas cicatrizes. Eu sinto solidão, sabe? A última vez que eu saí na rua, foi no mercado. E aí eu entrei, vi um grupo de jovens falar assim, ai, meu Deus, tira foto comigo. Aí a menina do caixa perguntou, quem é ela? Aí o jovem virou para a menina do caixa assim e falou assim, Camila de Lucas. Eu sinto falta disso. E foi muito maluco, porque a gente ouvia falar do vírus, mas ele não se concretizava. Sim. Quando é que você teve certeza que tinha mudado ali, que ele tinha chegado na sua vida? Então, foi uma vez que eu tive um choque de realidade mesmo, tipo assim, que realmente isso está acontecendo quando a gente foi comprar hambúrguer. E aí a gente entrou assim no drive-thru, né, para poder pedir. E a gente já estava pensando que a gente estava morrendo de fome, tipo assim, pô, 3 horas da tarde não almoçou ainda, né? Cara, eu estou com uma fome, minha amiga. Também estou morrendo de fome. Aqui, amiga, o Carlinhos Maia perguntou se a gente vai na festa dele. Não, não. Não, não. Amiga, eles estão usando umas roupas tudo seguras agora, né? Ai, incrível, né? Higênica. Muito higênica. Ai, que tudo. Ai. Ó, vamos pedir então. Bom dia. Tudo bem? Oi, meu amor. Olha só, a gente vai querer... Eu vou querer um Big Mac com uma batata grande. E você, Kim? Eu vou querer um duplo salada sem salada e um milkshake. O refrigerante é grande. Ai, tem que fazer teste, senhora. Ah, tira. Acho que é para testar antes de... Ah, então, pode fazer. Faz dela. Primeiro. Amor. Doeu, amiga? E eu? Deixa eu fazer outro. Deixa eu fazer outro aqui. Amor. Tá. Vai lá mais para frente. Agora é para pedir ali, né? Uhum. Tá. Vai lá. Amiga, muito legal, né? Ah, incrível. Eu estou muito segura agora. Olha, olha. Livre de Covid. É, a gente pegou, andou mais com o carro e aí a gente ia pedir de fato o negócio e depois ela falou que era drive-thru de teste de Covid, não era de McDonald's. A gente deu um drive-thru errado. Foi muito engraçado. Aí a gente ficou assim, mentira, amiga. A gente não estava... A gente estava sem óculos. Amiga, que isso? É drive-thru de teste de Covid. Mentira. A gente não é aqui que é para pedir comida, então? Ai, vamos pedir pelo aplicativo. Ai. Deve ser... Não, eu realmente não sei de onde é que veio, mas no início eu achava que era realmente um resfriado. Eu comprei, tipo, benegripe, repelente. Achei que ia resolver assim, mas aí depois a gente vai vendo, né? E você ficou tomando benegripe, você ficou passando essas coisas? Também, muito benegripe e aí deu um problema e a médica falou assim, não, para de tomar benegripe. E eu parei de tomar. Ai, gente, me ajuda aqui, ó. Ah, mentira. Gente, o que é isso? Que tanta caixa é essa? Ai, amiga, eu comprei o estoque inteiro do mercado de álcool em gel, né? Mentira. Os outros que se virem para comprar. Amiga, mentira. Comprou quantos? Todos. Meu Deus, quem tem os outros? Trezentos. Mentira. Trezentos álcool em gel? Amor, protegida. Amiga. Gata, isso é muita coisa. O que você tem na máscara? Imunizada. Batom, vou ficar sem batom. Vamos lá. Mentira. Deu um corte, garota. Gente, é muita coisa para ter gente. Graças a Deus. Amém. Nossa Deus, pega lá a faca para a gente poder abrir aqui. Tá. Além do benegripe, você fez quarentena? O que mais você fez para se proteger? Ai, a gente fez várias coisas em casa. Menina, a gente não sabia o que era e começou esse negócio falando que as pessoas tinham que ficar longe uma das outras e eu fiquei com muito medo de entrar em casa para passar o vírus para a gente de propósito. Fiquei muito amedrontada e a gente comprou tudo. A gente comprou faca, coisas para se proteger, né? De ladrão ou de gente que ia entrar na casa por quê? Para passar o vírus que não podia sair mais, né? E aí a gente pegou para se proteger, entendeu? Das pessoas que iam entrar na sua casa? É. Você comprou uma arma, uma faca? Airsoft. O que é isso? Mano, para que é isso tudo de álcool em gel? Isso é coisa da Kim ou da Dagny, gente? Gente, por favor, não façam isso, né? Não sei quando é que esse documentário vai sair, mas... Qual a necessidade? Isso aqui tem álcool em gel para 2023, 2024. 300 álcool em gel. A gente vai prender a se defender de uma pessoa que, vamos supor, está sem máscara, está vindo em cima de você e você não sabe, está meio desconfiada. Então, todo mundo com a faca? Ok? Ó. A gente vai defender primeiro. Defender assim, ó. Defendeu. Ó. Assim, ó. Defendeu. Botou a máscara. Né? Atacou. Virou a faca. Defendeu. Atacou. Ó, mais uma vez, ó. Protegida. Ó, mercado. Está vindo uma senhora tossindo. A gente vai fazer o quê? Ó. Defendeu. Botou a máscara. Atacou. Virou a faca. Defendeu. Aí, gente, já veio. Não tem esse golpe. Não, tem outros, ó. Protegida. Entrou no Uber. O motorista já está sem máscara. Ó, banco do motorista. Mão por cima. Pegou a faca. Bota a máscara. Vai, fala. Bota a máscara. Bota a máscara. Isso. Meu Deus. Mas não é assim. Não faz pedir sem usar a faca? Não, tem como pedir sem a faca. Vai. Você é o motorista de Uber. Vai, está dirigindo. De máscara. De máscara. Aí, eu chego assim, ó. Senhor, boa tarde. Parabéns. Você está de máscara. Que é um senhor sem máscara. Não, de máscara. A pessoa espirrou, tossiu. A pessoa... Tossia. A gente faz assim, ó. Assim. Pode rasgar o pé dela? Aí faz assim, ó. No calcanhar. Entendeu? Vai de novo, ó. Está vindo, senhora. Senhora. Entendeu? O que vocês acharam? Ai, amei. Protegidas. Mas acho que é muito melhor só passar o álcool em gel mesmo. É, verdade. Dá muito trabalho. E o que vocês faziam para matar o tédio na quarentena? Porque é difícil, né? Ficar meio no cativeiro. A gente fica sentindo um bicho enjaulado. A gente fez várias coisas. A gente leu livros juntos, né? O que vocês leram de bom? O livro da Nath Finanças. E foi útil? Foi. Porque é isso. Você perdeu um monte de negócio, né? Perdi. Acabou a sua linha de maquiagem, você não deve ter feito mais muita coisa de influência. E eu que ingeri uma coisa nova, porque assim, não estava vindo mais nada. Eu abria meu Gmail, spam. Sabe? E no dia seguinte, um e-mail novo abria, spam. Sabe? É difícil receber spam. A fonte você corre, então. Não tinha mais dinheiro entrando. Não tinha dinheiro lá parado, mas não tinha dinheiro entrando. E como é que você fez para se adaptar a esses tempos mais bicudos, mais duros? É, Pix. É, porque agora tem esse negócio de Pix, né? Tem. E eu fiz um Pix. Para quem? Para poder entrar o dinheiro mais fácil. Você aprendeu alguma coisa com a pandemia? Eu não quero aqui ser aqueles otimistas que são malucos e acham que a humanidade vai sair aprendizando. Não. É um momento difícil para o mundo, mas para você, a pandemia serviu de lição para alguma coisa? Você aprendeu alguma coisa nesse último ano tão difícil? Aprendi a fazer tapioca. Eu faço de Goiabada, de Romeu e Julieta. Ah, é muito gostoso. É muito gostoso. E assim, agora a gente está fazendo uma de queijinho com orégano e pedacinhos de tomate. E foi uma das coisas que eu aprendi, que eu amei. E eu vou estar fazendo até agora, em 2021. E aí eu vou botar para a galera daqui de casa provar. E vamos ver o que vai dar. Vou botar um pedacinho de rato. Não sei do que vai ser o recheio dessa. Nem separei recheio nenhum. Mas eu não estou nem conseguindo juntar a tapioca direito aqui. Vai ficar muito ruim essa. Sucesso! O sabor que eu gosto muito de fazer é o de pizza. A gente já pega uma pizza pré-pronta, que é essa daqui. E aí põe... Aí depois é só fechar a tapioca assim com cuidado. E ó, tapioca de pizza. Aí se você não quiser ver a pizza, é só pegar a pizza e botar aqui por baixo e botar a tapioca por cima. Fica bem gostoso. Né? E aí você pode pegar já a tapioca assim direto, ó. Cadê a pizza? Tá por dentro. E aí você morde. Tá muito bom. Eu fiz delivery. De tapioca? É. Sua própria tapioca? E como é que foi? Você que entregava, você fazia e usava... Foi porque eu conversei com a Nath e eu falei... Nath, eu quero, tipo, empreender em alguma coisa. E deu certo? Não. Durou um dia. O que aconteceu? Porque, tipo assim, tinha a pessoa pedindo que morava muito, muito longe. Entendeu? Mas daí você ia de moto e entregava. É, eu aprendi a andar de moto, inclusive. Aprendi a andar de moto, só que assim, eu cheguei a fazer duas entregas. Só que não tava dando tempo. Deu fazer e entregar. E tinha gente que tava pedindo de muito longe. Eu falei assim, ah, minha filha, vem aqui buscar. Né? O dia é que sobra. Amém. Amiga, vem cá. O quê? Essa pulseira aqui não é sua? É a Débora? É. É, menina, é. Eu lembro dessa pulseira. Eu emprestei pra ela naquele negócio da festa que teve. Mas ela tá com... Nossa, ela tá com a minha pulseira até hoje. E tem todas as fotos com a pulseira. Ela nunca mais devolveu? Amiga, calma aí, deixa eu ver. Não, não devolveu. Amiga, tem muita foto. Teve essa história, uma história da pulseira que eu ainda não entendi direito. Menina, então... O que é essa história? Sumiu a pulseira, emprestou a pulseira, não devolveu a pulseira? É, é um babado. Eu não sei, acho que eu falei pouco disso aí, então... Mas você é do qual? Do Glois? Da Agri. Você conhece a Débora McMichael? Influenciadora? Não, acho que deve ser meio da nova leva, eu não sou tão jovem. Tá, ela... Não? Quantos anos você acha que eu tenho? Trinta e dois. Quatro. É sério? Trinta e três. Mentira, sério? É, mas eu não sou criança que nem você. Você é jovem ainda, você é promissora, muito talentosa. Você usa o tempo inteiro. É. Agora. É feito. Tá com efeito. É, agora, tipo, tá editado agora. Olha só. Eu tô chocada. Ela tá tirando, basicamente, foto todo dia com a pulseira. Todo dia. Segundinho, esparre o pé fôlego e vamos de novo. Polinhos. Ela tá malhando com a sua pulseira, Dagny. Boa tarde, gente. Alguém me segura. Eu sou a primeira mulher na América Latina autorizando. A primeira coisa que você faz é colocar o salto. Ela é mega com a minha pulseira. Minha pulseira? Eu não tô querendo. Eu não dei pulseira pra ela. Eu tô questionando muito sobre eu ter malhado com essa pulseira. Algumas pessoas falando que ela é pra festa, que eu não sei o que eu tô fazendo. Mas, gente, ela é mega resistente. O que você acha que vai ter um desafio? Martelo, parafuso, furadeiro, um penhasco. Vamos lá fazer isso. Ela fez. Amiga, ela martelou a sua pulseira. Você tem ideia disso? Tá literalmente do mesmo jeito. Olha isso. Amiga, você tem que expor ela. Faz um expose. E quanto custava? Porque vocês tiveram uma briga pública por causa de uma pulseira. Mas não é isso, sabe? Eu acho assim, você emprestou uma coisa pra alguém, é seu. Não importa quanto que custa. Pode custar, né? Então, assim, o problema nunca foi o preço. Era o valor que ela tinha pra mim. E qual era o valor que ela tinha pra você? Mil reais. Vai, amiga, vai. Você tem que acabar com ela. Ela tem que ter vergonha. Entendeu? Amiga, eu tava pensando aqui se eu fosse do Zota, teu personagem do Zota e tal, no finalzinho de cada esquete ia fazer assim. É que eu tenho dinheiro. Agora vai. Tá. É o que que é? Acaba com ela. Ela precisa ficar com vergonha a ponto de devolver sua pulseira e pedir pra você apagar os seus olhos. Já tá gravando, tá? Mas, amiga, vai aparecer a gente falando. Vou começar de novo, tá? Tá, tá. Um, dois, três e... Debra, você sabe muito bem que essa pulseira que você tá tirando foi... Debra, você sabe muito bem que essa pulseira que você tá tirando foto é minha. E você tem que devolver, porque eu emprestei pra você. Você tá malhando com a minha pulseira. Você tá indo em praia com a minha pulseira. Você tava fazendo... É... É... De bater na minha pulseira. E eu não te emprestei a pulseira pra isso. Eu emprestei a pulseira pra você em uma única ocasião. E agora eu quero a pulseira de volta. Eu quero a pulseira de volta. Deve ser... Era o que, amiga? Eu não consegui entender isso. Xinga ela, xinga ela. Xinga ela, tá. Tá, plataforma. Tá gravando? Tá. Ladra, você é uma ladra, Debra, do Instagram. Amei, amiga. Vai, vai. Vamos fazer o outro. Ai, vou postar, vou postar. Não, calma. Vamos fazer assim. Peraí. Tá. Pode ir? Uhum. Olha só, eu quero a minha pulseira de volta em 24 horas. Se não vir aqui em 24 horas, eu vou aí. De máscara. Oi, amiga. Ai, eu amo barra, pô. Ai, que delícia um barra. Será que o povo vai gostar? Quer ver? Quero. Eu quero a minha pulseira de volta em 24 horas. Nossa, amiga. Eu tô aparecendo só de ameaça. Eu tô com a cara da Thaís Araújo. Eu vou aí. De máscara. E aí ela pegou um vídeo e ela falou, não, gente, a pulseira é resistente. Ela pegou o martelo, bateu com o martelo. E a pulseira resistiu? A pulseira. Resistiu, porque realmente ela resiste, sabe? É diamante ou é Swarovski? Qual a diferença? É um dos dois. Poxa, uma pulseira a 100 mil reais só pode ser um dos dois. Sim. Né? E aí ela mandou um aula, ela fez um exposed meu, porque eu fiz um exposed dela. Mas, poxa, uma pessoa que prega o bem vai fazer um exposed porque recebeu um exposed? Não. E uma pessoa que faz um exposed primeiro por causa de uma pulseira? Às vezes a pessoa tá chateada. O que que te levou a fazer isso? O que que era essa chateação? Porque era a minha pulseira que eu já tinha esquecido, assim, eu acho que assim, a ponto de você esquecer é porque a pessoa tá com a pulseira há muito tempo. Você já emprestou a pulseira? Não. Então você não sabe o que que é essa dor. Gente, vocês já viram a quantidade de amigo rico que eu tenho? De amigo Mili? Olha o meu nível. Vocês acham mesmo que eu tenha necessidade de roubar a pulseira de Dagli? Roubou. Sério, gente, as pessoas estão cada vez mais sem empatia hoje em dia. Olha o áudio que ela me mandou. Oi, amiga, acabei de acordar. Ai, que bom que você gostou, amiga. Pode ficar pra você. Eu achei que ficou muito linda, ficou muito fofa. De verdade. Beijo. Eu sou ladra agora? Sério, eu ladra. Garota, eu vou te processar, entendeu? Você não sabe com quem você tá mexendo. Se você não tem sororidade, se você não tem empatia, o problema é seu. Mas comigo eu trabalho com justiça. E eu sei da minha verdade e quem me conhece sabe. Não acredito nisso. E aí ela fez uma expose de mil porque eu tinha mandado um áudio pra ela falando assim, ah, pode ficar. Que eu já tenho tantas pulseiras, tipo, não vai me fazer mal. Então você deu a pulseira pra ela? Sim, só que eu tinha esquecido. E daí você pediu de volta e fez uma expose dela? Eu fiz uma expose achando que ela não tinha me devolvido. Porque eu lembro de ser emprestada, mas não lembrava que eu tinha pedido pra ela ficar com a pulseira. E aí todo mundo me circulatou, né? Eu tive que desativar uns sete dias. Mas resolveu? Você pediu desculpa? Vocês voltaram a se falar? Não, ela me bloqueou. Quais foram as outras decepções de 2020? Você falou que foi um ano que foi só decepção, só frustração pra você. Ah, eu tive inúmeras, eu tive inúmeras. Eu fiquei muito feliz que uma amiga minha me chamou pra fazer uma live. Eu nunca quase faço live, assim, eu sou totalmente excluída desse ramo. E eu conheço uma porção de gente. Todo mundo fez live, né? Eu conheço, todo mundo, sim. Foi o ano da live. E você não foi convidada por quê pra fazer live? Ah, eu não sei. Acho que as pessoas, não sei. E eu conheço muita gente. Conheço Glória Maria, né? Angela Rorô. Conheço. São amigas? Não, eu conheço todo mundo. E você frequenta essas pessoas, vocês se veem, vocês se encontram? Sim, sim. Eu nunca vi, eu te sigo no Instagram faz bastante tempo, eu nunca vi foto sua com elas. Por quê? Distanciamento social. Nos Estados Unidos, os protestos contra o racismo desencadeados pela morte de um homem negro por um policial branco se espalharam por mais de 30 cidades. Gente, as fotos não estão carregando, não é possível. Eu acho que o Instagram caiu. Ué, o meu Instagram tá funcionando normal. A internet tá normal. As fotos não estão carregando aqui, tá carregando aí pra você? Tá tudo preto as fotos. Não, não. Na verdade, as pessoas estão postando a foto toda preta pra poder protestar contra a violência policial, daquela parada que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. Gente, mas por que que não divulgam isso de forma melhor e não uma foto toda preta? Não faz sentido. É, pois então. Mas como é que faz pra postar a foto toda preta? Amiga, quanto tempo! Ai, verdade, meu amor. Como é que você tá? Ah, tô doendo, né? Quarentena tá aí. Tá aí? Como assim tá aí? Tá onde? Então, amiga, por acaso você toca participar de uma live comigo? Ai, amiga, eu topo. Eu acho que sim. A gente nunca fez live juntas? Sim, verdade. Ai, Jesus. Vou te fazer umas perguntinhas. Bem basiquinha mesmo. Tá. Eu topo. Aceita, então. Ah, tá. Então eu vou te mandar uma mensagem pra gente ver o dia certinho. Tá bom, meu amor. Um beijo, viu? Tchau. Não, mas então. Aí eu não sei o que esse povo tá fazendo em live. Deve ser jogo de perguntas, essas coisas aí. Tá, mas aí que tá. Seguidores, conversas, mandam perguntas. Mas não pergunta muito polêmica. Relaxa, amiga. Não vai ter isso. Mas aí que tá, amiga. Mas que tipo de pergunta que vai fazer? É tudo brincadeirinha. Deve ser quanto é que você gasta. Quais suas histórias, qual a sua melhor roupa, sua favorita. É, bem coisa de blogueira. É, blogueira só fala disso, maquiagem, eu sou maquiagem. Eu sou blogueira, eu não falo disso. Porque você não precisa, né, Daphne? Como assim? Porque você tem uma assessoria pra falar com você. E porque eu tenho o quê? Social media. Dinheiro. Não, é, mas... Ai, sei lá, gente. Me ligou do nada há muito tempo que eu não falava com ela. A gente fica nervosa, não vai ser nada demais. E a gente vai dar com você também. Bom, gente, agora eu quero dar as boas-vindas pra minha amiga, Daphne. Oi, meu amor, tudo bem? Obrigada por ter me chamado, cara. Tô muito feliz. Olha, amiga, é que assim, eu tenho pensado muito no que tá acontecendo agora. E eu acho que é bem importante que a gente abra esse espaço pra pessoas falarem sobre o que tá acontecendo no momento, né? É verdade, amiga. Tem tanta coisa acontecendo. É, tipo, caiu aqui, morreu não sei quem, fofoca, casamento. Esse é seu local de fala. É, eu sempre faço live aqui, sentado aqui, é meu quarto. Tá, então é... O que é racismo? Ai, amiga, mas quem não sabe o que é racismo? Muitas pessoas. Ai, amiga, é... Ai, não sei, faz outra aí, faz outra. Eu tenho medo de falar uma palavra errada e dar um problema. Tá, é... O que é colorismo? É, colorismo? É. Ai, amiga, eu não sei. Ai, ela é muito bobeira, gente. Ai, faz outra, faz outra, porque eu não sei essa também. É, quando começou a desigualdade racial? É... 2003. É, 97. 99. Anticristo. Anticristo. Foi mal, amiga, mas, assim, tenta ajudar a gente. Tá, vou ajudar. Descreve como uma pessoa é pra ser considerada racista. Racista? Quando eu não posto a foto preta no Instagram, a foto toda preta. Não? Ai, não sei, amiga. Então, gente, essa foi a da Agni. Muito obrigada. Mas já acabou, gente. Começou agora. Ai, tem tantas conversas pra falar, amiga. Eu preciso te contar, mas... Sim, amiga, né? Já fiz a minha parte. Abri aqui espaço pra abordar esse assunto importantíssimo. Aham. Bom, gente, é isso. Vidas negras importam. Amiga. E Bambi. É... Ela me tirou. Ah, sim, gente. É claro que a gente vai continuar rodando esse tema, né? Já tem outros convidados aí. Amiga, eu não sabia nada. Que isso? Não deu dois minutos. Não sei mais. Se quiserem deixar algumas perguntas também... Amiga, eu não sabia que ela ia perguntar essas coisas. Não, não. Não, não. A gente tem vontade. Eles falaram que era game, fazer game. Se as fotos ainda fossem nas largas, tá? O que é do que é o antiguense, não dá mais... Gente. Eu não sabia nada. Que mico. Eu não falo. Para te ver. Gente. Perguntou pra mim o que era racismo. Ela perguntou quem inventou a desigualdade racial. E você... É uma pauta do momento, né? É. E como foi pra você? Você estava preparada? Só que eu não sabia. É porque, assim, eu não sei o que são essas coisas, sabe? Você vai me perguntar pra mim. Ah, Daga, o que é efeito estufa? Eu não vou saber o que é. Eu vou perguntar se é do Insta ou do TikTok. O efeito. Entendeu? Então, assim, eu não sei realmente. Eu não entendo desses assuntos. E eu fui pega de surpresa. Eu fiquei assim, meu Deus. E daí como ela se sentiu traída de calças curtas, assim, pra falar de um assunto que você não estava afim ou não estava preparada? Eu achei que ela esperava que eu tivesse. Eu achei que ela esperava que eu tivesse preparada pra falar disso tudo. Porque, tipo, como que eu não sei isso, sabe? E aí eu parei pra fazer uma pesquisa depois, pra poder me interar no assunto. E a grande decepção foi quando eu tentei... Olha, eu passei semanas estudando, tipo, tudo. O que você estudou? Quando ela perguntou, assim, de colorismo, eu pensei em várias coisas. Porque eu lembro que o Faber Cachá tinha aquele lápis que você botava água e pintava. Aquarela. É, era um nome muito parecido com coisa de colorismo, né? E aí vieram me perguntar isso. Eu fiquei assim, gente, deve ser alguma coisa disso ou de matizante, sabe? Quando eu descoloro o cabelo que põe matizante. Eu achei que era alguma coisa assim, porque eu achei até então que a live era alguma coisa sobre beleza. E ela não te deu uma mão? Ela não te puxou pra cima? Não te inteirou do que estava acontecendo ali? Não, mas foi live. Ela não estava comigo. Gente, eu tô tentando falar com a Sarah. Mandei áudio, mandei mensagem no Instagram. O último áudio que eu mandei foi há três dias atrás. Ela não responde. Vagabunda, calcinha dura. Ah. Por que ao invés de você mandar áudio, você não liga pra ela? Tá, eu vou fazer isso, mas sabe? Mas sabe que acabou a live? Eu fiquei super mal e depois eu liguei pra ela. E eu descobri que o número que ela me ligou não era dela, era do empresário dela. Não, não. Aqui é o empresário dela. Ô, meu amor, você pode me passar o número dela? Não, eu não posso passar o contato pessoal da Sarah. Não, mas eu sou amiga dela. Não, não. O contato dela eu não passo. Não, então. É por conta de uma... Eu queria refazer a live. Eu participei da live com ela. E eu queria estar refazendo. Eu queria falar com ela pra gente ver se a gente marca. Olha, a Sarah não tá mais fazendo live com esses assuntos, não. Das vidas negras? Não, não, não. Assim, agora não tá muito mais em alta, né? Mas assim, ela tá falando muito sobre signo. Se te interessar fazer uma live com ela. Ai, não. Mas é... Não. Ia ser só sobre esse assunto. Mas ela fala coisas de ascendência, assim, sim. E teve uma questão também. Você fez um serviço voluntário, né? Pela causa ambiental? Foi uma viagem pro Pantanal? Foi. Eu fui chamada pra ir pro Pantanal pra poder ajudar. Porque aconteceram todas aquelas coisas lá, né? Do incêndio, alguma coisa. Porque o governo não dá muita... Muita atenção, né? É a maior queimada que já houve na história. Eu fui pra lá ajudar, assim, que eu recebi o convite. Quando eu recebi o convite, eu achei que era pra ir pra fazenda. Amiga, e aí a gente botou o nome dela todo no Google. A gente descobriu várias coisas. Vários processos. Processo. E aí a gente tá pensando em abrir um boletim de ocorrência, alguma coisa assim. Ai, amiga, tem que abrir mesmo. O que que é isso? Que loucura. Eu não acreditei, de verdade. Quando eu vi. Ai, Dagny, eu também não tô acreditando. O que, amiga? Você foi chamada pro Pantanal. Mentira. Verdade, amiga. Ai, mentira, amiga. Amiga, olha isso. Ai, amiga, não. Será que eu vou ser cancelada? Por que, Dagny? Ai, amiga, eu tenho medo de falar alguma coisa lá e a galera não gostar. Galera quem? O público. Amiga, imagina o pessoal ver, eu faço, falo alguma coisa aqui, não coisa. É sério essas coisas, né? Não, amiga, é super fácil. Amiga, mas você também tem a questão de o pessoal vai querer que eu fique formando um casalzinho com os outros. Que outros, Dagny? É, coisas que cada que for pra lá, né? Não, amiga, não é reality show, é Pantanal Floresta mesmo. Amiga, eu pensei que era fazenda. Não. Eu morei muito tempo na China, então não tô ligada nessas coisas daqui do Brasil, não sabia nem o que que era o rapaz do... Como é que é Cristo? O Cristo Redentor. Eu não sabia o que que era. Não sabia. Eu achava que o Cristo Redentor era coisa tipo de 1500, antes de Cristo. Achava que, sabe a pirâmide? Sim. Eu achava que era tipo isso. E eu não tô muito inteirada nas coisas daqui, então eu não sabia, tipo assim, o que era Pantanal, e minha amiga falou do Pantanal, achei que era a fazenda. Mas daí você foi pra conhecer o que era e chegou lá e tava um... Não, na verdade eu falei que eu não queria... Depois que ela me falou que era negócio de Pantanal, eu não quis... Eu falei assim, ah, não, pensei que era a fazenda, eu não quis ir, né? E aí depois eu fui ver as coisas, eu falei, caramba, sabe, por que não ajudar? Às vezes eu esqueço, sabe? Que coisa? Amiga, eles vão filmando, eu acho, não é foto não. Ai, amiga, eu tô me sentindo um pouco arrependida de nunca aceitar daquele negócio do Pantanal, sabe? Sério, dá. Eu tava assistindo, tá muito, muito, tá muito grave as coisas lá e não fazer nada. Quando eu tive a oportunidade de fazer, sabe? É verdade. Então eu acho que vale, sei lá, a gente mandar um e-mail. Eu realmente quero ajudar, sério. Quero fazer alguma coisa. E eu acho que isso vai ser muito bom pra essa imagem também, sabe? Mas assim, eu não tô nem fazendo por causa de imagem, nem nada disso, assim. Sério, amiga? Por que você tá fazendo mais assim? Fotos. Porque aí chega lá, tira a foto e aí tanta gente me segue, vai ver eu lá ajudando e eu posso divulgar, fazer alguma coisa, né? Eu quero poder fazer alguma coisa. Ai. E o que você fez pra ajudar? Como é que foi esse trabalho? Eu usei, é porque eu tava sem dinheiro e aí eu dei, usei o cartão da terra pra poder doar. E sua irmã generosamente te emprestou esse dinheiro? Não. Ela vai descobrir agora, inclusive, mas é... Acho que ela vai ficar feliz, né? Porque é uma boa causa. Vai, porque ela adora os animais e a árvore. Eu acho que a Dagny tá muito mais empenhada em querer saber dessas coisas, causas sociais, entre outras coisas. Ela quer estar muito mais inserida. Então, talvez eu reconheça que isso talvez seja uma mudança positiva, né? Quem esperaria ela com isso? Eu, por exemplo, não. Eu gosto daqueles... Agora vai... Cheguei! Meu amor! Que saudade! Galera, tem uma super novidade pra vocês. Fui chamada pelo Ministério da Saúde pra fazer um comercial contra a vacina do Covid. Que tira! Por quê? Contra? Contra, amiga. Agora, o Ministro da Saúde é um general. Vocês sabem, né? Que lá no Exército eles são treinados pra matar a vida toda. Então, a tática mudou. Agora não é mais salvar. É matar! Ô, Eriquinha, isso tem tudo pra ser um tiro no pé. Ai, gente, eu não sabia. O Ministério da Saúde, pra mim, era coisa boa. Sabe o que vai ser muito melhor? Você fazer uma música pró-vacina. Tá todo mundo esperando a vacina. Tem esse negócio de jacaré e crocodilo. Você pode super brincar com isso. Vai virar meme. Você vai fazer sucesso. E ainda vai estar defendendo a coisa certa. Melhor do que ficar fazendo essas coisas aí com esses caras. Então, calma aí, gente. Calma um minuto. Amiga. Calma aí, só um minuto. Vai dizer não pra eles. Escrevei a música. Mentira! Calma, ó. Já vou contar pra vocês. Liguei pro Butantan pra pedir minha vacina. Eles disseram alô. Eriquinha, agora empilha. Melhor parte, melhor parte. Bota, bota. Bota a CoronaVac em mim. Ai, gente, sério. Tô emocionada. Ai, ai. Enfermeira. Tá doendo. Ela disse, calma. O que o Corona tá morrendo? Boa época, Shakespeare. Shakespeare. Obrigada, gente. Foi tudo, tudo, tudo. Alô? Quem é? Alô? Eriquinha. Voltei. Liguei pro Butantan pra pedir minha vacina. Eles disseram alô. Eriquinha vai em pena. Bota, bota. Bota a CoronaVac em mim. Bota, bota. Bota a CoronaVac em mim. Ai, ai. Enfermeira, tá doendo. Ela disse, calma. É que o Corona tá morrendo. Não doeu nada. Agora tô imunizada. Não doeu nada. Agora tô imunizada. Liguei pro Butantan pra pedir minha vacina. Eles disseram alô. Eriquinha vai em pena. Bota, bota. Bota a CoronaVac em mim. Bota, bota. Bota a CoronaVac em mim. Ai, ai. Enfermeira, tá doendo. Ela disse, calma. É que o Corona tá morrendo. Tem a notícia da vacina. Começando ali. 1% do Brasil foi vacinado. Eu liguei pra Anvisa. Pra tentar uma parceria. Pra eu conseguir a vacina lá em casa. Porque eu posso divulgar. Porque eu perguntei pra muita gente que eu conheço. Não conhecia a Anvisa. E às vezes postaram stories. A pizzaria lá perto de casa faz isso. Eles mandam as coisas pra lá pra eu divulgar. Dagli, mas não tem vacina pra todo mundo. Por enquanto a gente tá vacinando idoso. Gente de grupo de risco. Gente que tá na linha de frente. Ainda não tem vacina pra todo mundo. Você não acha que você, jovem e saudável, Eu tomar a vacina seria um mau exemplo. Em vez de ser um bom exemplo. Anvisa, boa tarde. Oi Anvisa, tudo bem? Olha, aqui é a Dagli Hasmagata. Sou influenciadora. Eu tô entrando em contato. Porque eu vi o negócio da vacina. E eu queria ver se você faz permuta. Porque eu queria 14 doses. Que são, no caso, pra 7 pessoas. Tem a minha irmã. Tenho duas amigas que vão querer. E aí eu posso fazer story. Posso publicar alguma coisa no Facebook também. Eu marco. Porque eu vi que a senhora não é muito seguida. E aí eu faria essa divulgação no meu Insta. Tem até bastante... Vou pedir pro meu assistente estar mandando o meu media kit. Vocês fazem esse tipo de parceria? Não, não. A gente não faz esse tipo de parceria, não. Mas eu sou... Mas mesmo sendo influenciadora? Mesmo sendo influenciadora. Não fazemos. A Anvisa não faz esse tipo de parceria. Calma, mas... Não é você a Anvisa? Não, a Anvisa é uma instituição. E a gente não faz essa parceria. Ai, tá bom. Obrigada, hein? Beijo. Tchau, boa tarde. Ai, gente. Eu pensei que eu tava com mais moral pra isso. Que ódio! Amiga, você acredita que a Anvisa não aceita fazer parceria comigo? Mentira, amiga. Amiga, pois então. Eu ofereci stories, ofereci tudo. Não quiseram. Amiga, vem cá. Mas olha aqui. A vecina vem que chegou no Rio já. Mentira! No camelô. No camelô? Já tem aqui no Rio. Uhum. Uhum. Você ficou curiosa? Você foi atrás pra saber? Fui, eu fui comprar. Eu comprei. Quanto você pagou? Foi R$20,00 seis. Seis doses? Era. É, R$20,00 por seis. E daí aplicava como? Porque daí dá pra três pessoas, né? Se são duas doses pra cada um. Não, a gente tomou... Eu comprei pra gente, todo mundo, tomar uma dose. Porque era muita gente lá. Eu acho que assim, segunda dose. Aí você diz, espera, saí. Gente, hoje, nessa noite especial de Natal, além do presente, vocês estão presentes, né? Entendeu, Pedro? Mas enfim, eu queria dizer pra vocês que eu separei aqui algumas caixas de maquiagem. Que tá vazia mesmo, a gente não chegou nem a botar. Tá vazia, ó. Não tem nada. Se vocês quiserem guardar alguma coisa, pertence aos pessoais. Vou botar nessas caixas aqui. Eu queria dizer que eu valorizo muito os meus amigos, que são vocês, né? Valorizo muito a minha irmã, Tessa. Valorizo a minha cachorra, Regina, que tive que dar, a cachorrinha que adotei. Mas ela tá em boas mãos. Eu sei disso. E por mais que esse ano tenha tido várias coisas ruins, mas eu queria dizer que do lado de vocês não teria sido igual, assim. Não sei se isso fez sentido, mas enfim. Eu separei um presente incrível pra vocês. Ai, meu Deus. Deixa eu botar isso aqui. Eu consegui duas doses de vacina pra cada um de vocês. E tem pra todo mundo. É claro que as pessoas presentes que estão aqui, vocês respeitaram essa quarentena como ninguém que eu sei. Pensei na... Mas vem cá, tu conseguiu? Com a Anvisa? Não, amiga. A Anvisa não... Não quis fazer parceria. Eu comprei no Camelô do Rio. Mas... Mas, amiga, no Camelô do Rio... Ah, gente, não é possível. Eu fui enganada. Você foi enganada. E quando a gente falou tudo? Não, todas foram 10 reais. Não, sério. De verdade. Fazer desfeita na casa da mulher. Não, não, não. Fazer desfeita na casa da atriz, cara. Não é desfeita. Você comprou uma coisa que não tem eficácia. Vocês estão na casa de quem? Ih, gente. Ficou tarde. Vamos todo mundo, cada um, pra sua casa, né? Então, acabou. Tchau. É sério, gente. Sério. De verdade. Pode sair. De verdade. De verdade. Tchau. Tchau, Kim. Beijo. Aqui a caixa. Não esquece a caixa. Vamos dar a caixa. Tchau, meu amor. Vão levar, né? Engraçado, né? Muito engraçadinho. Sendo que a câmera tá pegando todo mundo. Vira ali. Olha lá. Todo mundo parado ali. Isso tudo foi combinado. Tudo combinado. Coisa de televisão. Olha lá. Tudo combinado. Foi tudo combinado. Todo esse. Tchau. Foi tudo... Nem pra fingir. É a gente que sai da mão também? Péssimo já... Menina, tá filmando ainda. A galera já tá vendo já. Pegadinha do malandro. Gente, é uma brincadeira. É ruim que eu ia comprar isso na... Não ia comprar isso no Camelô do Rio nunca. Vamos esperar, gente. Na fila de espera. Vamos lá. Vamos fazer a fila aqui. Como é que a gente vai esperar na fila do SUS? Só em dezembro de 2021, hein? Mas 2021 tá quase aí. Então, se vierem te criticar depois que isso for ao ar, pra você ter tentado ser, vamos dizer, influenciadora da vacina, como você vai reagir? Ah, eu vou adorar. Porque muita gente não fala mais de mim, assim. E eu tô muito tempo longe da mídia. E não tem problema. Porque se eu tiver errada, eu vou falar assim, Ih, gente, eu tava errada. Ih, esquece aí. Foi bobeira. Eu acho que é assim. A vida é assim, não é? Você que me disse. É. Então é. Que bom. É. Graças a Deus, né? Você não precisa ir embora. Se você quiser uma água, pode pedir pro pessoal. Não, acabou já. Eu tenho que ir e fazer o próximo mês. Depois das gravações desse documentário, Dagny foi convidada pra participar do BBB. Ela chegou a ficar confinada, mas foi desclassificada depois que tentou vazar a notícia da sua entrada no reality pro Léo Dias. Kim revendeu as 314 unidades de álcool em gel que tinha comprado e usou esse dinheiro pra doar pro Instituto Butantan, que depois disso conseguiu ter dinheiro pra produzir as doses da vacina. Kim ganhou um Prêmio Nobel da Paz e vai tentar ser candidata à presidência em 2022. A cachorra Regina foi devolvida depois que Tessa descobriu que Dagny tentou dá-la pra outra pessoa. Apesar de todas as brincadeiras e analogias dos participantes desse documentário sobre a vacina transformar pessoas em jacaré, esse não é um efeito da vacina contra a Covid-19. A rede iFood processou Dagny por aceitar pedidos, não entregá-los e ainda enviar mensagens pros clientes, dizendo coisas como Mori, vai comer outra coisa, agora eu não posso. Eu, hein? E mensagens avisando que tava cansada demais pra trabalhar. Dagny nunca enviou um áudio dizendo que Debra devia continuar com a pulseira. Debra usou um áudio antigo quando Dagny emprestou um vestido pra ela. Esse fato só foi descoberto em 2021. O Ministério da Saúde nunca convidou a Eriquinha pra fazer uma música antivacina. Na verdade, isso era uma pegadinha da sua amiga youtuber, Tatiana Frazão. Você realmente pode ajudar as ONGs no Pantanal agora. Oi Dagny, meu nome é Gustavo Figueroa, sou biólogo do SOS Pantanal. E a SOS Pantanal atua há mais de 11 anos na comunicação e na promoção de um diálogo pra um Pantanal sustentável. Ou seja, a gente comunica o que acontece no Pantanal, tanto que tem de bom, tanto de ruim. E a gente articula com o poder público e outras instituições, leis que promovam um desenvolvimento sustentável da região. O SOS Pantanal tem vários projetos e programas dentro da instituição que vão desde o mapeamento e uso do solo até a questão dos incêndios. Dentro do contexto dos incêndios, a gente tem um projeto novo, que são as Brigadas Pantaneiras. O objetivo desse projeto é estruturar brigadas rurais voluntárias espalhadas por todo o bioma, dando uma capilaridade pro combate aos incêndios. Então nós estamos equipando, treinando e integrando essas brigadas ao corpo de bombeiros pra que quando os incêndios comecem, o combate seja muito mais rápido e eficaz. O SOS Pantanal depende exclusivamente de doações, por isso eu abro esse convite pra você que quer apoiar o Pantanal, mesmo que de longe e não sabe como. O SOS Pantanal é um canal confiável pra você fazer isso. Todo recurso que vem pro SOS Pantanal é direcionado tanto pros nossos programas de apoio emergencial a comunidades e a fauna, quanto pros nossos programas mais perenes de prevenção de incêndios e recuperação e restauração do bioma. Pra doar é muito fácil, você pode acessar o nosso site www.sospantanal.org.br ou através das nossas redes sociais arroba SOS Pantanal Você pode fazer a diferença mesmo de longe. Esse documentário foi gravado tomando todos os cuidados de prevenção contra o Covid-19. Alô? Quem é? Alô? Eric. Pinha. Voltei! Liguei pro botão-tão pra pedir minha vacina Eles disseram alô, Ericinha vai empina Bota, bota, bota a corona vai que em mim Bota, bota, bota a corona vai que em mim Ai, ai, enfermeira tá doendo Ela disse calma, é que o corona tá morrendo Não doeu nada, agora tô imunizada Não doeu nada, agora tô imunizada Liguei pro botão-tão pra pedir minha vacina Eles disseram alô, Ericinha vai empina Bota, bota, bota a corona vai que em mim Bota, bota, bota a corona vai que em mim Bota, bota, bota a corona vai que em mim Obrigado.